Hoje vamos analisar a atualização mais recente da equipe do CaxiOS. O CaxiOS é uma grande distribuição baseada em Linux conhecida por trazer alguns aumentos de desempenho e melhorias gráficas exclusivos, tornando-o especialmente atraente para usuários comuns e jogadores. Esta nova atualização traz um grande impacto com melhorias para GPUs AMD e Nvidia, ajustes no processo de instalação e ainda mais polimento na experiência do desktop KDE Plasma. Se você é um fã do Linux ou está apenas curioso sobre o que torna este sistema operacional especial, continue por aqui porque há muito o que abordar. Os desenvolvedores lançaram um novo instantâneo ISO para o CaxiOS, trazendo atualizações e otimizações significativas. Esta atualização não apenas adiciona novos recursos, mas se concentra em melhorar o desempenho geral e a estabilidade do sistema. Então, vamos dar uma olhada. Se você é um usuário de GPU AMD, esta atualização é personalizada para você de várias maneiras coisas interessantes. Primeiro, o novo CaxiOS faz byteport de álbum chamado THP Shinkier do próximo kernel Linux 6.13. Agora, você pode estar se perguntando o que isso significa. Em termos simples, THP, ou Transparent Use de Pages, é um recurso do sistema que gerencia a memória de forma mais eficiente, especialmente para tarefas exigentes. A parte do Shinkier ajuda a reduzir o uso de memória quando esta configuração está ativada, especialmente se você a tiver definido como sempre. Esse recurso é útil tanto para usuários de desktop quanto para jogadores, pois pode liberar memória que pode ser usada desnecessariamente, ajudando seu sistema a funcionar melhor no geral. Outro recurso que está chegando ao CaxiOS nesta versão é o AMD Cache Optimizer. Este é um ótimo complemento para aqueles que usam seu sistema para jogos ou outras tarefas de alto desempenho. O Cache Optimizer, como o próprio nome sugere, ajuda a gerenciar melhor o cache da CPU, o que pode impactar diretamente o desempenho dos jogos, garantindo que a CPU possa acessar os dados de forma mais rápida e eficiente. Se você joga em um processador AMD, essa melhoria pode levar a uma jogabilidade mais suave com menos travamentos. Junto com isso, a nova atualização do CaxiOS também inclui correções de desempenho para um conjunto específico de laptops AMD usando processadores de pontos Trix. Esses laptops se beneficiam de um recurso chamado AMD P-State, que ajuda a gerenciar o estado de energia do seu processador. Ao ajustar os estados, o CaxiOS pode garantir que esses laptops usem energia de forma mais eficiente, resultando em melhor duração da bateria e desempenho mais suave. Por fim, a atualização inclui melhorias específicas para a última geração de placas de vídeo da AMD, a série RDNA 3. Com esta atualização, o CaxiOS garante que a GPU-S funcione melhor, permitindo que os usuários aproveitem ao máximo sua energia sem enfrentar problemas de compatibilidade ou quedas de desempenho. Esta atualização também traz algumas melhorias importantes para usuários da Nvidia. Se você tem uma placa de vídeo Nvidia, ficará satisfeito em saber que o CaxiOS corrigiu um problema que estava causando problemas com a geração de quadros DLSS. Para quem não conhece, DLSS, abreviação de Deep Learning Super Sampling, é um recurso que a Nvidia oferece para aumentar as taxas de quadros e melhorar a qualidade gráfica em jogos. A geração de quadros é uma parte do DLSS que ajuda a produzir visuais mais suaves, especialmente em jogos de alto desempenho. Com esta correção, o DLSS agora deve funcionar conforme o esperado no CaxiOS, dando aos usuários da Nvidia uma melhor experiência de jogo. Além disso, o CaxiOS agora desabilita automaticamente o firmware GSP se você alternar manualmente para os drivers gráficos Nvidia proprietários. Isso significa que o firmware GSP faz parte do conjunto de drivers da Nvidia que ajuda a gerenciar energia e outras funções na GPU. Mas, como alguns usuários descobriram, ele pode causar problemas com certas configurações, então desabilitá-lo torna as coisas mais simples e confiáveis. Essa mudança significa que se você estiver mudando para os drivers Nvidia de código fechado para melhor desempenho ou compatibilidade, você não terá que se preocupar com nenhum soluço desnecessário do firmware GSP. Outra adição útil para usuários de laptop Nvidia é que o CaxiOS agora habilita o serviço Nvidia PowerD D por padrão em dispositivos compatíveis. Este serviço ajuda a gerenciar o uso de energia em GPUs Nvidia em laptops, o que pode ser uma grande ajuda para estender a vida útil da bateria e manter o desempenho estável. Então, se você estiver executando o CaxiOS em um laptop Nvidia, você deve ver o melhor gerenciamento de bateria com esta atualização. Agora vamos falar sobre o ambiente de desktop. O CaxiOS vem com o KDE Plasma Desktop por padrão, que tem sido popular por suas opções de personalização e aparência elegante. Com este lançamento, o CaxiOS é atualizado para o KDE Plasma 6.2.3, a versão mais recente que traz ainda mais estabilidade e recursos. Junto com esta atualização, a equipe do CaxiOS também adicionou o pacote KDE Plasma Dons, que é uma coleção de extras que podem melhorar sua experiência com o plasma. Estes addons trazem widgets e ferramentas úteis que você pode colocar em sua área de trabalho para torná-la mais funcional e personalizada. Então, se você quer um calendário, CPU, monitor ou outros widgets úteis, este pacote torna mais fácil personalizar sua configuração. Para aqueles que usam o CaxiOS Handheld Edition, há um novo aviso em vigor se você tentar instalá-lo em um dispositivo que não seja um dispositivo de jogo portátil. O Handheld Edition é otimizado para consoles portáteis, então este aviso ajuda os usuários a evitar instalá-lo em computadores comuns, onde ele pode não funcionar como pretendido. Além disso, o suporte para dispositivos de jogo portáteis específicos, como ROGLX, foi aprimorado, tornando mais fácil obter ótimo desempenho nesses dispositivos especializados. A equipe do CaxiOS também fez algumas mudanças valiosas no processo de instalação. O CaxiOS usa o Calamariz Universal Installer, que fornece uma maneira moderna e amigável de instalar o sistema operacional. Nesta atualização, o Calamariz foi aprimorado para melhorar o particionamento com uma partição swap. Uma partição swap é usada como memória virtual, o que pode ser útil se você estiver com pouca RAM durante tarefas exigentes. Com melhor manuseio no swap, os usuários podem descobrir que seu sistema tem um desempenho mais suave sob cargas pesadas. Uma mudança notável é que o CaxiOS reverteu a configuração de particionamento de três vias do Refind, um gerenciador de inicialização popular. Isso significa que a instalação agora usa uma configuração mais simples, o que deve tornar o processo de inicialização mais direto e reduzir problemas potenciais, especialmente para aqueles que inicializam com outros sistemas operacionais. A equipe também adicionou um novo script útil que verifica se você está usando o ISO mais recente do CaxiOS ao instalar o sistema. Se você estiver tentando instalar o CaxiOS com um ISO desatualizado, o script irá notificá-lo, informando que é uma boa ideia baixar a versão mais recente. A adição simples pode ajudar os usuários a evitar problemas de compatibilidade devido a pacotes desatualizados, especialmente porque sistemas baseados em arch como o CaxiOS dependem de ter o software mais recente. Por fim, o CaxiOS resolveu alguns problemas com o tempo de exibição em monitores de alta resolução. Se você tem uma configuração com resolução de 5.120x1440 taxa de atualização de 240hz, você pode ter notado problemas ocasionais de tempo no passado. Esta atualização deve corrigir esses problemas, fornecendo uma experiência de exibição mais suave para aqueles que usam monitores de alta resolução e alta taxa de atualização. Se você está animado com esta atualização e quer experimentar o CaxiOS, você pode baixar o ISO mais recente do site oficial do CaxiOS. Para aqueles que já usam o CaxiOS, não há necessidade de reinstalar o só. Você pode simplesmente atualizar seu sistema abrindo um terminal e executando o seguinte comando. Se você preferir uma interface gráfica, você pode abrir o Centro Plasma Discover Software para aplicar as atualizações. Então, esse é o resumo do que há de novo no CaxiOS. De melhorias de desempenho de GPU e ferramentas de instalação aprimoradas a um ambiente de desktop polido, esta versão traz algo para todos. Seja você um jogador, desenvolvedor ou apenas alguém que adora personalizar sua experiência Linux, o CaxiOS fez grandes avanços com esta atualização. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir e vejo você na próxima!